Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e hoje galerinha eu vou tá ensinando vocês a obter dois itens top pessoal, top demais hein pessoal, é aqui nesse mapa aqui ó Nós vamos entrar nesse mapa aqui, é um evento que tá tendo da Nike pessoal, aqui Vocês vão entrar nesse mapa aqui ó, aí vai ter dois itens lá top demais pessoal, que é o que? É uma mochila top da Nike, muito top hein pessoal, e um boné também pessoal Vou mostrar pra vocês como tá obtendo, nós vamos spawnar aqui pessoal, nós vamos ter que vir aqui ó Vai vir aqui ó, peraí deixa eu ver, aqui ó, spawnamos aqui né, aí nós vem aqui ó, só vem aqui ó Cada lugar que a gente spawnar, spawna diferente as vezes, entendeu pessoal, às vezes a gente pode spawnar aqui, às vezes a gente pode spawnar ali do outro lado Então, mas vocês tem que vir nessa loja aqui ó, aí você vem aqui ó, e fala aqui ó, vai aqui nessa moezinha aqui Clica nela aqui ó, olha lá, já ganhou até uma medalha, clicou nela, olha lá Já ganhamos ali ó, duas medalhas, e mais uma ali que nós falou com a moça, aí nós já obteve aqui ó, a mochila da Nike E o boné da Nike, só apertar aqui ó, coletar, pronto pessoal, já foi lá pro nosso inventário pessoal, esses dois itens Agora eu vou mostrar pra vocês lá no inventário, tá bom pessoal, vamos lá então pra mostrar pra vocês Então Galinha, agora a gente tá aqui no menu do Roblox, vai nos três pontinhos aqui ó, clica aqui em avatar Vou carregar aqui pessoal, aqui, deixa eu tirar meu boné aqui pra não bugar o outro né Aí esse aqui que nós obtevemos agora, o da Nike aqui ó, Nike Pro, ó, Nike top esse aqui hein Olha lá, top demais hein pessoal, isso aí ó, gostei desse boné, vou até usar ele agora ó Top demais hein, aí essa mochila aqui também pessoal ó, pega aqui ó, aí pessoal Eu vou deixar o link do mapa na descrição aí, pra quem quiser tá obtendo esses dois itens aí pessoal E quem gostou do vídeo aí pessoal, deixa o like aí ó, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima, fui! Valeu pessoal, até a próxima, fui! Tchau Tchau